Oi gente, tudo bom? Vamos aprender hoje a combinar o sofá bege na sua sala? Quer saber? Então vamos lá conferir o vídeo de hoje. Vocês pediram muito para eu trazer referências de combinações para o sofá bege, porque eu fiz um vídeo de sofá cinza, se o seu é cinza, clica aqui embaixo, tem o link, você vai direto assistir as combinações de sofá cinza. Mas muitas pessoas falam, Mariana, eu tenho sofá bege, eu não sei combinar, como que eu faço? Então esse vídeo é para você. Já aproveita para encaminhar ele também para alguma amiga do condomínio, para a família que tem sofá bege, para aprender a fazer as composições certas. Já deixa o seu like também e se inscreve no canal. É muito importante a sua inscrição, você não perde nenhum vídeo. Nós dedicamos aqui toda terça e toda sexta com vídeos novos e muito conteúdo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou Mariana Cabral, arquiteta e desenvolvi o método Decore Você, que eu ensino o meu olhar para você ter aí na sua casa e ter esse conhecimento para a vida toda e transformar os seus ambientes. E hoje a gente vai falar do sofá bege, esse sofá aí que é super acolhedor. Sim, essa é a palavra que define esse sofá. A própria cor do sofá, ele já é algo que nos envolve, que nos abraça. Não é uma cor fria como cinza, é uma cor muito mais acolhedora de fato. E aí por isso que muitas pessoas optam pelo bege e tem às vezes uma rejeição ao cinza por ele ter essa proposta mais fria. Mas como combinar e fazer essas escolhas? O sofá bege, gente, ele é muito versátil, tá? Para algumas pessoas que acham que não, sim, ele se encaixa com vários estilos de decoração, em várias propostas. A gente tem um sofá bege ali do bege claro, um bege médio e um bege escuro. Lembrando que os sofás mais escuros são sempre mais difíceis de decorar. Vou trazer algumas referências sobre o bege escuro também nesse vídeo. Mas lembrando que um sofá bege médio, que não é nem clarinho e nem múdio escuro, ele é o tom mais agradável para você que tem filho, tem pet, tem essa dificuldade com a manutenção. E um sofá bege claro é o mais ideal. É o que vai deixar a sua sala mais leve, mais fluida, mais clean. Por ser um elemento grande na sala, o sofá claro, ele sempre fica muito mais agradável. O que é um item que chama muito a atenção no ambiente. Agora, tem essa tonalidade média que se encaixa para várias pessoas e a gente vai aprender essas composições. A primeira coisa que a gente precisa saber é o que o sofá bege se encaixa em vários estilos de decoração. Você pode ter uma decoração rústica, aí você vai ter o sofá bege com madeira, com vime, com materiais rústicos, mas a textura, o estofado no bege se encaixa perfeitamente. Você pode ter ele mais moderno, mais atual, mais contemporâneo, com linhas retas. O bege vai ficar bonito. Ou ele mais curvo, bem atemporal, bem ali na proposta de hoje, aliás. Bem mais atual, descolado no bege. Vai se encaixar em vários estilos de decoração. A gente não tem esse coisa. O que depende muito da cor dele, a cor vai interferir. Um sofá bege claro, gente, ele combina até no estilo industrial, tá? Não necessariamente a gente precisa ficar naquele estilo industrial muito fechado, de cinza sempre. Então, ele também se encaixa em vários propostos. Numa sala mais clean, fica perfeito, porque ele fica muito acalhador. Numa sala que é mais clara, toda clara, o sofá bege vai deixar muito mais agradável. Então, todos os estilos se encaixam com o sofá bege. A segunda coisa que você precisa saber é que o sofá bege combina mais com elementos de madeira, dourado e tons terrosos. Sim, por conta da própria base do bege, né? A gente tem um sofá bege claro, que casa com tudo. Mas, por exemplo, um sofá bege médio e um sofá bege escuro é mais difícil de combinar. Então, a gente tem que ter referências próximas, como o bege, ele não se refere à areia, esse bege mais amarelado. A gente tem ali os tons terrosos que vão casar melhor, como um verde musgo, um terracota, um marrom. Se encaixa bem com o bege. Assim como o dourado, que é, né? Tem uma leitura ali do bege também, né? Que ele se assemelha do bege mais amarelado. Ele casa bem com o dourado. E a madeira, né? A madeira, ela é ali uma referência mais quente. Então, como o bege também é mais quente, ele vem lá da mescla do marrom e vai clareando, também se encaixa perfeitamente. A gente tem que entender que o sofá bege, a gente tem ali um bege mais amarelado no mercado. E tem um bege também acidentado, que é uma mistura, né? Um bege mais frio, vou falar assim, né? Pra vocês entenderem. Então, depende da mistura desse bege. E aí, um bege mais amarelado, ele é bem amarelo mesmo, porque ele vem ali como se fosse um amarelado mesmo. Ele é amarelo. Você olha e você vê a característica de um bege mais amarelado. Tem um bege mais quentinho, mais café com leite, que é um pouco mais amarronzado. E tem um bege um pouco mais frio ali, que é uma mistura, como se fosse a mistura do cinza, mas o bege chega nessa tonalidade. Então, às vezes, a gente ir pra um bege mais acinzentado ali, mais frio, um bege mais queimadinho, como um marrom, uma referência de cru, de nude. Fica muito agradável, se encaixa em vários estilos de decoração, do que esse bege muito amarelado. Ele é mais difícil de combinar, mas ele entra com essa proposta que eu falei de madeira, tons terrosos. Ele faz essa composição ali, muito agradável. A terceira coisa que a gente precisa entender é que o sofá bege mais escuro, ele pede o quê? Uma base mais clara. A gente tem que entender essas proporções, e aí que entra o erro, tá? Você tem um sofá bege escuro, Mariana, poxa, como que eu faço? Coloca um tapete mais claro, coloca uma parede mais clara que ele, coloca uma cortina mais clara. E assim, tudo vai harmonizar e trazer mais leveza pra ele. Assim como manta, almofadas, ele não vai ficar um elemento muito pesado. Isso e mais claro podem ser variações de bege, né? Um tapete bege médio, mais uma cortina bege clarinha. Você pode ter variações. Uma parede branca, uma parede bege clarinha. Entender que se a gente colocar um sofá bege escuro, amarelado, mais um tapete na mesma proporção, um tapete muito escuro, fechou demais essa sala. Pesou a mão, e aí ela não fica tão agradável. Então, você tem um sofá mais escuro, vamos trazer mais luz pros outros elementos, né? Então, recentemente eu fiz uma sala com uma cliente que ela tem um sofá bege amarelado, médio, médio pra escuro. E ela tem um chão de madeira escuro, e a madeira combina. Só que, olha só, o chão escuro mais o sofá bege escuro, não tava ficando legal. Então, eu entrei com um tapete bege mais claro que o sofá. E entrou um ponto de luz ali. Nossa, pô, cresceu a sala, ficou muito mais agradável. E a gente usou elementos de madeira complementando um detalhe no outro, o que ficou super interessante. Muita gente tem dúvida, e o quarto tópico é quando você tem um tapete bege da cor do sofá. Mariana, eu posso colocar o tapete da cor do sofá e tal? Você pode ficar, ou cores próximas. Mas pense que você criou um bloco ali na mesma cor. Você vai chegar e vai pintar a parede da mesma cor? Que contraste que você vai ter no seu ambiente? Nenhum. Então, se for um bege claro, mais um tapete bege claro, essa parede é legal que ela seja branca. Ter um contraste, ter um equilíbrio, né? Ou ter uma manta, uma almofada, ou uma mesa de centro. Coisas que vão criar contraste. Elementos, senão fica aquele ambiente chato, monótono, sem graça. Tudo na mesma cor, tudo muito igualzinho. Você pode ter tudo bege, digamos, que você queira. Mas sempre tom sobre tom, brincando com essa tonalidade diferente do bege. E se possível adicionar no branco, nessa unidade de bege, vai ficar muito agradável. Porque vai trazer mais iluminação e um contraste leve entre o branco e o bege. Então, você não fica com aquele contraste alto, mas fica um contraste que é interessante. O quinto ponto. Parede bege com sofá bege. O que eu faço pra equilibrar? O tapete. É o contrário do tópico anterior. Então, você tem ali uma parede bege. Mariana, eu amo. Não abro mão na parede bege. Eu tenho um sofá bege também. Você vai colocar o piso bege também? Fica aquele bloco bege? Mariana, já tá. Eu já tenho um sofá, eu já tenho a parede, eu já tenho o piso. O que eu faço? Coloca um tapete bege mais clarinho. Se tudo isso que você falou é tudo bege clarinho, não tem problema. Você pode colocar um tapete de outra cor. Agora, se é esse bege médio, esse bege mais amarelado, esse bege mais forte um pouco, fica tudo um único bloco, gente. Fica sem graça de novo. Então, assim, sua parede é bege, seu sofá é bege, tá igual. As coisas estão iguais. Então, dá uma diferenciada no seu piso, bota mais luz, bota ali, de repente, um porcelanato mais claro, ou então você coloca um tapete mais trabalhado, com algum desenho mais claro. Cria um destaque. Se você bota parede bege, sofá bege, tapete bege ou piso bege, ambiente sem graça, sem vida. Então, é isso que a gente tem que entender, senão o bege deixa o espaço mortinho, sem graça. Então, é esse cuidado que tem que ter com ele. A sexta dica é abuse de almofadas e mantas. Sim, às vezes você tem essa base que eu falei anteriormente, toda bege você não quer trocar nada. O piso tá igual o tapete, tá igual o sofá, tá igual a parede. Mariana, eu não quero mexer em nada. Então, vamos brincar com os outros itens, né? Vai jogar aí uma almofada, uma almofada marrom com terracota, uma almofada branca. Vamos brincar aí com contraste nesse ambiente, porque tá muito sem graça, né? A manta, você vai entrar também. Pode entrar com adornos em geral, né? Como eu falei, uma mesa de centro, de repente mais escura, numa madeira ou branca. Uma mesa lateral. Adicionar elementos que vão contrastar com essa base toda igual. Ficou uma base, tá sem graça. A gente tem que adicionar vida e elementos pra ficar mais interessante essa decoração. O próximo tópico que você precisa saber é, bege combina com todas as tonalidades amadeiradas. Sim, gente, as madeiras de fato, de verdade, tá? Não é madeira inventada cinza aí que não existe. A madeira, por si só, ela casa muito bem com bege. Então, se você tem uma madeira mais escura, uma madeira mais clara, o sofá bege, ele sim, ele se encaixa. Uma madeira clarinha, uma madeira média. Às vezes vocês ficam muito na dúvida. Mariana, tem um painel assim, o sofá bege combina assim. Mas, preferencialmente, o sofá bege claro, porque aí ele vai casar com tudo. Você tem um painel lá, uma madeira muito escura. Você quer colocar um sofá muito escuro, dois elementos muito pesados e escuros no seu ambiente. Isso aí vai fazer o quê? Vai pesar também. Esse equilíbrio que a gente precisa ter. Então, já tem uma coisa muito forte, que é o painel. Vamos equilibrar no tapete, vamos equilibrar no sofá, que são elementos grandes. E vamos fazer essa referência mais escura na almofada, na mesinha lateral, na mesinha de centro, nesses elementos que vão adicionar. Então, essa madeira, ela pode entrar brincando ali no bege, nesses elementos que eu falei, na cadeira da mesa de jantar aqui integrada, no pezinho do sofá de madeira, no pezinho da mesa lateral, no painel. Qualquer madeira que você tenha combina com o sofá bege. Então, ele casa perfeitamente. A oitava dica desse vídeo é evite o sofá bege muito escuro, porque ele vai fechar o seu ambiente, ele vai envelhecer. Eu falei e dei dicas anteriormente sobre como criar essas composições. Mas se você vai comprar o seu sofá, evite. Eu sei que tem várias questões que às vezes fazem a gente optar por um sofá mais escuro, para não parecer sujeira. Mas hoje em dia, a facilidade para a limpeza que existe, capas e muitas outras formas que trazem facilidade para a gente ter um sofá que vai ficar mais leve no nosso ambiente, vale a pena a gente investir. Então, assim, o sofá bege muito escuro, ele envelhece. Você já viu esse tipo de sofá? Vou ver se eu acho uma imagem para colocar para vocês aqui. O sofá que acaba envelhecendo o ambiente, ele não fica em um ambiente atual, não fica acolhedor, refrescante. Acaba tirando até a qualidade do bege acolhedor, porque é um bege escuro estranho, parece um ouro envelhecido, que ele deixa um espaço que não é tão agradável. A gente precisa saber fazer boas escolhas do sofá, mesmo ele sendo bege. Tem tantas opções de mercado e às vezes você acaba escorregando na banana de comprar esse item que não vai deixar muito agradável. Agora, se você já tem e não pode restofar, aí você aplica uma das informações anteriores para equilibrar esse efeito. E as cortinas, Mariana? Que cor eu coloco a cortina e eu tenho um sofá bege? Perguntas que eu sempre recebo. Prestem atenção, a cortina off-white e a cortina bege clara são as ideais para sofá bege. Depende também da cor da sua parede, tá? Para trazer um ponto mais de luz, o off-white vai ficar mais agradável e aquele contraste leve. Para você colocar uma cortina bege com sofá bege, novamente, você tem uma parede bege com sofá bege. Você precisa ter o quê? Um tapete que vai iluminar mais ou que tem um desenho diferente. Almofados equilibrar. Evite de ter cortina bege, sofá bege, tá tudo na mesma tonalidade. Sempre crie contraste, gente. A cortina é mais clara, o sofá vem. Eu gosto de trabalhar a cortina geralmente próxima à cor da parede, tá? Se a sua parede é branca, bota uma cortina off, vai ficar boa com o sofá bege. E se a sua parede é bege, aí você bota um bege clarinho ali. E cuidado com os outros elementos juntos, associados a esse grande elemento que é o sofá bege. Esse equilíbrio, é isso que vocês precisam entender. Esse olhar, sabe? Esse conhecimento apurado. Ai, Mariana, eu não consigo entender nesse olhar. Como que eu vou saber diferenciar isso? Gente, eu criei um método Decore Você, que é o método onde eu ensino esse olhar, sabe? Esse autoconhecimento, pra que você consiga analisar o seu ambiente, o que combina pra você. A fazer essas escolhas certas e pontuais. Tem módulos e aulas exclusivas sobre sofá, tecido, ensinando na prática como fazer isso. Então, assim, é muito além de uma dica solta que tem aqui no canal, o que você encontra na internet. Então, se você quer levar sua sala pra um nível além, aproveite que as vagas estão abertas e clique aqui embaixo e adquira o curso Sua Sala Nova, pra você transformar e elevar o nível dela. E, por último, é importante ressaltar que existe uma outra composição que faz o sofá bege ficar muito agradável. O sofá bege médio e o sofá bege claro combinam perfeitamente com o contraste do preto. Então, você pode ter aí preto e prata. Vai ficar muito legal. Preto, branco e prata, tá, gente? Imagina que você tem um sofá médio ou um sofá bege claro. Você pode colocar um tapete branco com preto, fica bonito. Uma luminária preta. Você pode ter elementos soltos pretos e elementos soltos pratas que vão combinar muito bem. Porque o preto e o prata, eles são frios, né? Então, o bege, ele é quente. A gente consegue ter um equilíbrio desses materiais. Se você quiser uma sala mais luxuosa, você pode botar preto, bege e dourado. Mas vai ficar aquela coisa mais luxuosa, né? É uma outra referência. O prata gera um equilíbrio ali, um pouco mais de estilo do prata, preto e bege, com aquele toque sutil do branco. Então, brincar no tapete, nos luminários, nos itens decorativos, vai deixar a sua sala muito mais interessante. E fora do padrão, no sentido de ter ali só bege com madeira e só bege com tons terrosos. Então, a última dica é sempre a melhor pra quem fica até o final do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Um grande beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus